Bora simbora? É, não é? Agora sim é verdade Olha o Saulinho tem que coitar, né? Ou não? Ou o Saul no meio? Saul no meio, vai! E agora, eu não tenho que tratar você com esse amor Não mentir consequências Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação, você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Agora, eu não tenho que tratar você com esse amor Não mentir consequências Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação, você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Proeu Quando eu nunca pensei em chorar por amor Jurei Quantas vezes está vindo Tão dormindo o quarto É o que tem E não tá sendo fácil Voto na missão Tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Se o que errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração Tá querendo parar E não tá sendo fácil Tentar te esquecer E não tá sendo fácil Tentar te esquecer Esquecer Não sei Não sei Onde foi que eu errei Diz que eu quero acertar Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Não tá querendo parar E não tá sendo fácil Tentar te esquecer Tentar te esquecer Caraca, moleque Caraca